Nós nos reunimos para participar, para acelerar esse momento tão importante na vida de Paulo e Josemara. O momento deles sempre marca essa opção, essa decisão e a partir de hoje que tem a dimensão matrimonial esposo e esposa através desse momento expectativo. Amor, o nosso grande dia chegou. Estou prontinho, estou te esperando, tá? Tomei para a igreja. Te amo. Amor, estou prontinho. Estou muito feliz pelo nosso dia e te espero na igreja. Beijo. Amor, estou prontinho. 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 Tchau. 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 Tchau.